O que é você, Mag? Nossa, todo mundo tomando pote agora. Tira esse PSA, Bolli, porra! Ah, eu sei lá como que tira, já mataram já. Ah, PSA? Já mataram já. Tananato. Vem aqui, noob, noob. Ai, desgraça. Matei o pet dele, matei o pet. Oh, não tem status não, tá? Ai, 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 com certeza eu vou ser pet. Como que eu tiro esse pet, mano? Eu já to clicando demais, minicredo. Derrubei ele, derrubei ele. Ajuda, ajuda, ajuda. Não tem. Pera, eu vou aí no C, vou aí no C. Nossa, viado. Tô gravando, tô gravando. Tô gravando, tô gravando. Tô gravando. A esmeralda Poxa, quem me bateu? Ah, desculpa! Como que eu tiro esse pet? Tá lagando pra mim demais Barra pet Barra pet?